Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no Suriname para participar da reunião de cúpula da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. A presidenta Dilma chegou à capital Paramaribo no início da tarde de hoje. Ela e os outros chefes de Estado vão se reunir na plenária do bloco, que é formado pelos 12 países da América do Sul. Criada há cinco anos, a Unasul tem como principal objetivo fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais na região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o volume do comércio entre o Brasil e os países da América do Sul passou de 15 bilhões de dólares para 71 bilhões nos últimos 10 anos. E a repórter Priscila Machado está no Suriname para acompanhar a reunião dos chefes de Estado da Unasul e traz as informações por celular. Este encontro da Unasul marca a volta do Paraguai ao bloco. O país estava suspenso desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado e foi reintegrado neste mês após a posse do novo presidente Horácio Cartes. A União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, foi criada em 2008 com o objetivo de impulsionar a integração regional. Atualmente são 12 os países membros. A presidência do grupo é alternada a cada ano, seguindo a ordem alfabética dos países membros. Nesta sexta-feira, o Suriname assume a liderança do bloco durante a reunião de chefes de Estado e de governo, que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. De Paramaribo, no Suriname, Priscila Machado. E a reunião plenária de cúpula da Unasul segue ao longo da tarde desta sexta-feira e a presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília à noite. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.